Rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês se roda 17, 18, 19 pra cima aumenta o consumo do carro, né? Que muitos tem dúvida, eu vejo muitas perguntas no canal, já vi muitas perguntas nos vídeos que eu postei indo ver as rodas pro Polo e tal, se eu vi muita pergunta dessas, então hoje eu vou estar respondendo pra vocês Pra falar a verdade aqui eu estou usando a roda 15, original do Polo, né? Roda original zona, pintei ela de preto fosco, pintei as 4 de preto fosco, pintei a pinça de laranja Só que não está aparecendo mais, né? Porque faz muito tempo, faz um ano e meio que eu pintei as pinças Mas você pode ver que está um pouco laranja, mas está sumindo, eu vou ter que pintar novamente Vou estar lixando, vou passar um spray branco ali na pinça e passar o laranja por cima pra refletir mais Então eu estou usando a roda 15, rapaziada, pneu 955515 E muitas perguntas sobre roda 17, né cara? Se aumenta o consumo, se é real isso aí, então eu vou estar explicando E olha o polão como que está, coloquei o símbolo do GTI aqui nele, ficou top demais Eu vou precisar retocar essa roda aqui porque já está saindo, vocês podem ver que aqui do lado de dentro Já saiu o preto fosco, também vai fazer dois anos quase que eu pintei a roda Falta dar mais uma retocada aí, vou falar para vocês, está precisando, urgentemente Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente está começando aquele vídeo pesado, hoje eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas de vocês Sobre se roda 17, 18, 19 para cima, se aumenta realmente o consumo do carro, né? É rapaziada, bora começar o vídeo então, já estamos com a chavona do polo aqui, ó A chave canivete é do polo, eu vi muitas pessoas perguntando se era a chave canivete o meu polo, tal Para quem nunca viu minha chave, a chave é canivete aí, ó Tem os controles do porta-mala, tranca e destrava aqui diretamente no controle Pelopei ela de fibra de carbono também, deu um resultado até que da hora aí E uma coisa também que eu vou falar para vocês aí, que muitos têm dúvida também É se compensa a chave canivete, cara, no polo ou no seu carro aí Se compensa você ter a chave canivete, ajuda muito Então eu vou estar falando algumas curiosidades sobre essa chave reserva, mano, em outro vídeo Então é isso aí rapaziada, bora para o vidrão Monstro, está começando a chover aqui na minha city, velho Vou colocar o cintão aqui, né, mano? E vamos estar conversando aí um pouquinho sobre a roda 17, né, cara? Vamos ligar o farolzinho aqui Cara, peraí que eu vou ter que alterar o farolzinho ali Porque eu deixei ela piscando, mano Ó, para quem não sabe também, o meu farol aqui é de controle Negócio, pensa se o bagulhinho não está chave, ó Pega várias cores, várias cores mesmo Muito top, né, mesmo? Aí a gente vai sair para o carro vlog e esquece minha carteira em casa, cara Nossa senhora Então a gente vai lá buscar e já já a gente volta no carro vlog mesmo Desse jeito Vou começar a fazer uns vídeos aí da hora, rapaziada Uns vlogzão monstro do meu dia a dia aí Então fique ligado que está vindo muito projeto novo no canal Muito projeto da hora, tipo É, rapaziada, já estamos aqui no carro vlog Acabei de pegar a carteira lá em casa Está aqui, ó Vocês nem sabem, cara Estou ficando doido A carteira Eu tinha fixado a câmera aqui no comecinho do vlog Eu tinha colocado aqui a carteira Em cima da GoPro Para a GoPro fixar ali E acabei Falei, pô, velho, cadê a minha carteira? Procurei, revirei, entrei dentro de casa Cadê a minha carteira? Fiquei em desespero já Aí comecei a olhar bem A carteirona não estava aqui, velho E eu mal preocupado dentro de casa lá Correndo atrás Pensando que eu tinha perdido na rua Porque, imagina Você perder a carteira na rua é complicado Você tem que ir na delegacia lá abaixo de todos os documentos Isso é louco Uma enrolação Então está aqui, velho Então hoje a gente vai falar Chega de assunto furado, né, rapaziada? Vamos ao ponto que vocês querem saber Sobre se roda 17, roda 18, roda 19 Aumenta o consumo do carro, né? Vamos falar sobre isso? Já logo de começo Para falar a verdade para vocês A verdade mesmo Eu acho que muitas pessoas Que tem roda 17 Não toca nesse assunto Mas a roda 17 Vamos supor que você compra um Polo Um Polo 2008 O Polo 2008 A roda original dele é a 15 15, o pneu 9555 15 Que vem de fábrica Vocês podem ir até aí No Google aí Pesquisar a ficha técnica Técnica do Polo E vocês vão ver Que eu não estou mentindo Ele vem com a roda 15 19555 o pneu E aí você vai E coloca uma roda 17 Uma roda 17 Uma roda maior Ou que seja uma roda 18 Eu acho que 19 Ficaria muito estranho no Polo Eu acho que a máxima Que ficaria bonita É a roda 17 Então vamos supor Que você vai lá E coloca uma roda 17 No seu Polo Que o original era 15 E daí está a questão Será que vai aumentar O consumo do seu Polo Colocando a roda 17 Alterando a 15 Para a 17 Sim rapaziada Vai perder bastante desempenho Ele perde desempenho sim Se muitos vão falar Não, não perde desempenho não É para furado A realidade é que perde desempenho sim Você alterou a roda do carro Ele vai perder desempenho Roda 17 Roda 18 19 20 São as rodas mais pesadas Deixam o carro bem mais lentos Os carros ficam lindos Ficam lindos Ficam lindos Ficam top demais Só que perde um pouco Do desempenho sim Aumenta o consumo do carro Também sim Isso aumenta sim Porque Tanto no desempenho O desempenho do carro Ele é equivalente Ao consumo também Você alterou Você pisou no carro O carro está lá Em alto desempenho Você está acelerando O consumo aumenta Você anda de boa Com Com marcha Vamos supor aí Com umas marchas Para você andar de boa O carro vai Entrar no modo econômico Então se você alterou Roda no carro Ele vai ficar pesado Vai mudar desempenho Você vai ter que O carro ele vai ficar pesado Vai mudar totalmente o desempenho Totalmente A acelerada Que você está acostumado a dar E o carro O carro flutuar mesmo Ele já vai demorar mais Com a roda 17 Para pegar mais o embalo A saída Vai perder um pouco A saída Pelo fato da roda ser pesada A roda vai pesar Seu carro Mas aí você me fala Fogar Mas Então Eu devo desistir Da roda 17 Não galera Não desista Da roda 17 Vai ficar lindo demais O seu carro Eu pretendo Colocar a roda 17 Sim Pretendo colocar a roda 17 No meu polo Só que Só que Por enquanto Eu vou estar andando Com as minhas 15 Que as minhas 15 Estão bonitas Para caramba Eu pretendo Pintar ela de preto fosco Novamente Muitos me falaram assim É Gá Mas Pega a sua A roda Cara E faz um Black piano Aí Um preto brilhante Tudo bem Cara Poderia fazer sim Só que Sei lá Eu acostumei com a Roda preta fosca A preta fosca Fica muito top Muito linda Só vocês vendo De perto Para vocês verem Como que é a roda fosca É muito lindo Dá um destaque Demais E as campanas As campanas Laranja Florescente Também dá um destaque Demais Então Vamos ver aí Mais para frente Se altera a cor Mas pretendo Deixar no preto fosco Mesmo Para quem tinha dúvida Então Para falar a verdade Para vocês Sim Roda 17 Roda 18 Ou 19 Perde desempenho E aumenta consumo Sim Isso aí É normal Só que Agora você vai me falar Pô Gá Mas eu ia pegar uma 17 Cara Vou desistir Rapaziada Ele aumenta o consumo Mas não é tanto Também Não é aquele bicho De sete cabeças É poucas quantidades Pouca quantidade De consumo Não entenda Nossa O carro do caralho Tá ruim Não entenda Que seja Um alto consumo Que você não vai conseguir Vassecer o carro Você não vai conseguir Andar de boa Não Rapaziada Não leve Isso Tipo assim Que vai beber Ao ponto Que você não vai conseguir Manter seu carro Ele vai beber Sim Mas não é toda hora Que ele vai beber É só na hora das pisadas Fortes Que você dá O seu carro Então entenda Então entenda isso Cara Entenda É só a hora Que você for acelerar Mesmo Pisar Mesmo Que ele vai aumentar Um pouco o consumo Mas você andando Com a roda 17 Desfilando de boinha Não vai ter problema O consumo Não vai alterar Muita coisa O carro pode perder Um pouco de desempenho Na pista Na subida Na acelerada De primeira Sim Pode perder Pode perder desempenho Cara Mas não é um bicho De sete cabeças E não é um consumo Também tão alto Como você está imaginando Que seja Não rapaziada Pode colocar de boa Super compensa Você colocar uma roda 17 No seu carro Vai ficar Muito top O consumo Vai aumentar Bem pouco Milímetros De pouco Cara Que não vai nem quase Fazer diferença Se você andar de boinha Suavinho Então pode alterar Tranquilamente Você não vai ter problema Rapaziada Não vai ter problema Pode fazer isso aí Vai dar certo Então Espero que vocês entendam Então roda 17 Compensa sim O carro fica lindo Demais Pode perder Um milímetro De desempenho Pode beber um pouquinho a mais Sim Pode beber um pouquinho a mais Mas Nada que você não consiga Manter seu carro Nada que você consiga Fazer um rolezinho Lá com seus 20 conto Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Que vai colocar uma roda 17 Para ele ver aí o vídeo Então eu não estou falando Para vocês Não colocar a roda 17 Então Ele vai perder Poucas Pouco desempenho Do carro Pouco desempenho E o carro E o carro vai ficar Vai ficar top demais Então eu super recomendo Colocar uma roda 17 O escapamento Agora muitos vão me falar Mas pô Mas vai beber Para caramba Sim Não vai beber Rapaziada Não vai beber Pode colocar De verdade Eu estou com o escapizão Duplo JK Saída Saída dupla Igual do Jetta Com duas bocas gigantes Eu acelero para caramba E eu consigo andar de boa Fazer um consumo bom Também E claro Escape Aumenta um pouco o consumo Porque você vai querer acelerar toda hora Mas super recomendo também Colocar o escapizão Colocar a roda 17 Para o bagulho ficar Ficar bala demais Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos No seu celular E compartilhe o máximo Então a roda 17 Compensa você colocar assim Aumenta um pouquinho o combustível Aumenta um pouquinho sim Perde um pouco de desempenho Perde sim Porque a roda é maior Cara Não vamos confundir também A roda é 15 O original Aí você vai para uma 17 Aumenta um pouquinho Mas não é tanto também Assim como parece Então É isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos No seu celular E é nóis Obrigado por tudo Tamo junto Fui Tamo rumo a 13 mil inscritos Galera Tamo quase chegando Quase batendo E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri